Aplausos Aplausos Tensão fluturante do rio Eu canto Pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui O que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo Teu desejo Menino do rio Calor que provoca Rebrir Toma esta canção Como um beijo Menino do rio Calor que provoca Arrepio Dragão tatuado no braço Calça no corpo Aperto no espaço Coração De eterno verde Adoro ver-te Menino ladinho Tensão fluturante do rio Eu canto Eu canto Pra Deus proteger-te O Havaí O Havaí Seja aqui Tudo o que sonhares Tudo o que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares As ondas dos mares Como um Eu fui Obrigado Nós The world